Verdade, eu não me relaciono com homem branco E eu não acho que eu vejo problema disso não, eu simplesmente não acho bonito Não acho bonito homem branco Homem branco, homem de pele branca Não acho interessante, eu não sinto atração, sabe? E eu acho que eu tô no meu direito Simplesmente não é preconceito Eu só não acho bonito Eu não me imagino relacionando com uma pessoa com um homem de pele clara E eu acho que isso não tem problema nenhum Não é preconceito, é apenas o meu gosto E eu gostaria que fosse respeitado Pra ser amigo, pra mim tudo bem, não tem problema nenhum Tenho amigos brancos, sim, entendeu? Não tem problema Mas a minha mãe já falou que não quer que eu tenha um genro branco Ela não imagina apresentando pra minha mãe um homem branco, sabe gente? Imagina! E se eu tiver filhos então? Não! Imagina, dá pra minha mãe netos de pele clara? Fala sério, ninguém na família se relaciona com gente branca Eu não vou ser a primeira a fazer isso, né? Já pensou netinhos clarinhos correndo por aí pra minha mãe? Não! Fala sério! E aí, gente? Acharam isso um absurdo? Já tão me xingando aqui nos comentários? Então eu posso começar meu vídeo agora Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Valcele Mendes, aqui do canal da Valcele Mendes Mas pode me chamar de Val porque a cada vídeo nós estamos criando mais, mais, mais intimidade Acharam isso um absurdo, né? Tão revoltados, me xingaram, igual no vídeo da amiguinha de cabelo liso Porém, isso acontece sim, e muito Eu perdi a conta de quantas vezes eu já ouvi isso Só que ao contrário Porque ao contrário pode, né? Ao contrário, todo mundo acha engraçado Se eu chegasse aqui falando Que, ai, imagina, vou me relacionar com preto Com negro De preto já bastar eu Todo mundo ia rir Todo mundo ia achar hilário E eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi Homens brancos falando que não se relacionam com mulher negra E você aí, amiga negra? Ouviu isso quantas vezes? Tenho certeza que bastante também E eles falaram que não era porque Era preconceito, não Não era racismo Era simplesmente porque eles não acham a mulher negra bonita Eles não sentem a atração por mulher negra E o que eu fazia? Eu engolia Eu achava normal Normal não era o direito deles, né? Eu não podia falar nada Mas aposto que um monte de gente Só de ouvir a primeira parte do vídeo aqui Já se manifestou Já falou que eu sou racista E um monte de outras coisas Mas se eu fosse reclamar sobre isso Iam falar que era mimimi Gente, a nossa sociedade primeiro precisa Se colocar no lugar dos outros Eu não posso falar que não quero me relacionar com homem branco Mas o homem branco também não pode falar Que não gosta de se relacionar com mulher negra Ou então direitos iguais pra todo mundo Ele pode falar, eu posso falar também Mas eu tenho certeza Que teve um monte de gente revoltada aqui Só que aí eu não posso falar que é mimimi, né? Aí não, você tá no seu direito Tá na hora da gente pensar um pouquinho, gente Nas coisas que a gente tá falando Nas coisas que eram normais Há 5, 10 anos atrás Será que tá certo? Será que é normal mesmo? Esse vídeo é só uma reflexão, tá? Eu espero que vocês gostem Se você gostou desse vídeo Dá um joinha Se você entendeu Que a mensagem desse vídeo É só pra mostrar Que algumas falas que a gente dizia no passado Não são normais E que se a gente inverter A gente vê como que é absurdo tudo isso Cansei de ouvir Que, ah, eu tenho amigos negros Então eu não sou racista E eu falei aqui Cansei de ouvir De homens falando Que não queriam dar netos Mulatinhos pra mãe deles Porque as mães deles Não iam querer netos mulatos Por isso que eu falei isso aqui Ao contrário Eu espero que você tenha entendido Um beijo pra você Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Pensa, gente Pensa Ah, e só pra constar Isso é um texto Fictício, hein A primeira parte do vídeo Não é a minha opinião real Pra mim O que importa É o amor Não é a minha opinião real 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 Não é a minha opinião real